Olá pessoal, eu sou Edu Cacela e hoje na história do futebol, a data é 20 de agosto. Começamos com os amistosos. Na data de 20 de agosto de 1983, em Welva, na Espanha, o Betts derrotou a América do Rio pelo placar de 2x1. Em 20 de agosto de 1978, em Alkmaar, na Holanda, o AZ-67 Alkmaar empatou com o Fluminense, por 2x2. Em 20 de agosto de 1972, em Elche, na Espanha, o Elche da Espanha derrotou o Internacional de Porto Alegre pelo placar de 2x1. Em 20 de agosto de 1958, em Lubeck, na Alemanha, o VFB Lubeck derrotou o Bela Vista de Minas Gerais por 2x0. Em 20 de agosto de 1969, em Sófia, na Bulgária, o Levisky Sófia derrotou o Curitiba por 5x0. Em 20 de agosto de 1977, no Porto, em Portugal, o Porto derrotou o Atlético Mineiro por 1x0. Em 20 de agosto de 1971, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o Cosmos perdeu para o Bangu por 6x1. Em 20 de agosto de 1982, em Santander, na Espanha, o Racing Santander perdeu para o Cruzeiro por 2x0. Em 20 de agosto de 1980, em Barcelona, na Espanha, o Barcelona derrotou o Vasco por 2x1. Em 20 de agosto de 1968, em Buenos Aires, na Argentina, o Nacional do Uruguai empatou com o Santos em 2x2. Clubes que fazem aniversário nesta data. Andino. O Andino Esporte Clube foi fundado em 20 de agosto de 1946. Completa hoje 75 anos. Na cidade de La Rioja, na Argentina. Teve como grande momento uma vitória sobre o River Plate por 2x1 em 1983. Atualmente, joga o equivalente à 3ª Divisão Interior, o Torneio Federal A. O basquete também é uma força do clube. E foi onde o astro do basquete mundial, Emmanuel de Nobre, iniciou sua carreira. Goitacais. Goitacais Futebol Clube foi fundado em 20 de agosto de 1912, na cidade de Campos dos Goitacais, no estado do Rio de Janeiro. O mais querido tem uma torcida fanática e atuante. Conquistou 20 campeonatos campistas e 5 campeonatos fluminense. Passaram pelo clube grandes jogadores, como a Bel Braga e a Marildo. Faz com o americano o maior clássico do interior do estado. Foi campeão estadual da 2ª Divisão em 1982 e 2017. Foi vice-campeão da Taça de Prata em 1985. Disputou a 1ª Divisão Brasileira em 6 oportunidades. Hoje joga a 2ª Divisão Estadual. CBF. Hoje é aniversário da Confederação Brasileira de Futebol, completando 107 anos. Foi fundada em 20 de agosto de 1914 como Federação Brasileira de Esportes, quando em 1979 se desmembrou e ficou com a responsabilidade exclusiva do futebol, adotando o nome atual. Como grande conquista da entidade, o pentacampeonato mundial pela seleção brasileira. ARAGUA. O ARAGUA Futebol Clube foi fundado em 20 de agosto de 2002, na cidade de Maracay, na Venezuela. Os Auri Rojos atuaram 10 vezes na 1ª Divisão. Participaram da Copa Sul-Americana em 3 oportunidades, 2008, 2020 e 2021. Foi campeão da 2ª Divisão em 2005 e da Copa Venezuela em 2007. Atualmente joga a 1ª Divisão do país. O Clube Deportivo Palestino foi fundado em 20 de agosto de 1920. Completa hoje 101 anos na cidade de Santiago do Chile, por imigrantes palestinos que moravam no país. Foi campeão nacional em 1955 e 1978. Conquistou a 2ª Divisão em 1952 e 1977. E também a Copa Chile em 1975, 1977 e 2018. O clube mantém estreitos laços com a Palestina, onde seus jogos são transmitidos pela Al Jazeera. Em 2016, para estreitar ainda mais esses laços, jogou amistosamente em Santiago contra o campeão da Liga da Palestina. E venceu por 5x1, o Ali Al-Khalel. Djoliba O Djoliba Athletic Clube foi fundado em 20 de agosto de 1960. Completa hoje 61 anos na cidade de Bamako, capital do Mali. É considerado um dos grandes clubes do país ao lado do Stadium Melian. Seu grande rival e atual ex-campeão nacional. A equipe que passa por um jejum de 9 anos conquistou 23 vezes a 1ª Divisão, a última em 2012. E 19 vezes a Copa do Mali. Jogou 20 vezes a Liga dos Campeões de Clubes da África, chegando à semifinal em 1967. Em 2012, foi finalista da Copa da CAF de Clubes, perdendo a final para o Leopardo do Congo. FSV Frankfurt Fundada em 20 de agosto de 1899 e completa hoje 122 anos na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Foi vice-campeão alemão em 1925 e da Copa da Alemanha em 1938. Nunca conseguiu atuar na 1ª Divisão Nacional e vive a sombra do grande clube da cidade, o Eintrischar Frankfurt. Em 2012 e 2013, disputou a 2ª Divisão após 13 anos. Mas acabou rebaixado e hoje, após novo rebaixamento, atua na 4ª Divisão. Jogadores que fazem aniversário na data de hoje, ou fizeram. Celso Ayala Foi um defensor paraguaia nascido em 20 de agosto de 1970. Completa hoje 51 anos. Iniciou sua carreira no Olímpia. O seu grande ápice veio no River Plate da Argentina, onde conquistou vários títulos. Passou também pelo Rosário Central, Betts, Atlético de Madrid, São Paulo e Colo Colo, onde encerrou sua carreira em 2006. Pela seleção paraguaia, jogou as Copas de 1998 e 2002. Atualmente, dirige o River Plate do Paraguai. Giuseppe Giannini Foi um meio-campista italiano nascido em 20 de agosto de 1964 na cidade de Roma. Habilidoso e o príncipe. Passou sua carreira quase toda na Roma. Também atuou no Sturm Graz da Austria no Napoli e no Letti. Pela seleção, jogou 47 partidas e disputou a Copa de 90. Atualmente é técnico de futebol. Klaas Ingersson Foi um meio-tacante sueco que nasceu em 20 de agosto de 1968 na cidade de Odersog, na Suécia. Jogou em clubes pelo IFK Butenburg, pelo Bolonha, Bari, McLean da Bélgica, Sheffield, Eds Neisley, Marseille e Letti, onde encerrou sua carreira em 2001. Pela seleção, atuou 59 vezes e jogou nas Copas de 90 e 94. Ingersson, infelizmente, faleceu em 29 de outubro de 2014, aos 46 anos, devido a um grave câncer. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, divulgue nosso novo canal e até amanhã. Um grande abraço. Um grande abraço.